Oi gente, hoje eu vou fazer uma receita de uma seguidora que me passou no mercado essa receita Então Vânia, a sua receita hoje eu vou fazer, tá? Eu tenho certeza que já vai ficar maravilhosa só pelo carinho dessa pessoa ter me passado essa receita Essa receita é uma receita de panceta assada Tenho certeza que vai ficar maravilhosa e crocante Eu espero, vamos lá Lembrando sempre que os ingredientes vão estar na descrição do vídeo Para a receita nós vamos precisar Alho Sal Páprica doce Açafrão Vinagre Azeite E a panceta O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todos os temperos, colocar em uma vasilha Olha, nós vamos colocar aqui na nossa vasilha, mexer Vamos vir com a nossa panceta, gente Olha, o couro a gente não pode furar ele, tá? Aí a gente vem furando toda a carne Se quiserem, podem fazer, vai entrar melhor, né? Pode fazer assim, ó Lembrando de não cortar o couro, tá? Olha, depois que eu cortei todos Eu vou vir com aquela mistura E vou passar nele Depois que eu temperei a minha panceta Eu vou colocar ele numa forma forrada com papel alumínio Ou com esse plástico especial para a forma Colocando o couro para cima Olha, gente Aqui, ó, para vocês verem, vem um pouco do tempero Então o que eu vou fazer? Eu vou enxugar esse tempero E vou vir com vinagre agora E colocar por cima dessa pele Agora eu vou deixar essa pele aqui Por mais ou menos 30 minutos de marinada Olha, gente, passados 30 minutos Agora eu vou tirar o excesso do vinagre Que eu coloquei aqui, ó Deixar ele bem sequinho, né? Tirando todo o vinagre Depois que nós tirarmos o vinagre Nós vamos vir com sal Colocar por cima do couro E colocar por cima da pele Depois que eu cobrir a pele com sal Eu vou levar no forno Por mais ou menos 45 minutos Olha, gente Depois de 45 minutos Nós vamos retirar o sal de cima Essa é a partinha mais chatinha Para retirar esse sal, tá? Vem com muito cuidado E retira todo o sal aqui de cima Depois que retirar todo o sal Volta ao forno para ele cururucar Olha, gente A minha panceta, ela não deu certo Vocês podem ver que a pele está ainda mole Não cururucou Eu deixei 45 minutos Como vocês viram Tirei o sal E deixei mais uma hora e meia Gente, ela está desse jeito Ficou desse jeito Então ficou mais de duas horas no forno É errada a receita? Não Não é errada a receita Eu não posso julgar que a receita é errada Pode ser que eu fiz alguma coisa errada Porque a pessoa que me passou essa receita Ela diz que sempre faz Se alguém sempre faz e dá certo A receita não é errada Eu que fiz alguma coisa errada Talvez a própria panceta Olha Para vocês verem Ela está com bastante gordura É uma panceta gorda Às vezes a que a pessoa faz é uma panceta mais carnuda O forno Talvez Eu esqueci de perguntar para ela Talvez ela faz no forno elétrico Eu estou fazendo no forno a gás Eu tenho Forno elétrico Tem Mas a maioria de vocês aí em casa Não tem forno elétrico Então eu coloquei direto No forno a gás Pode ter sido isso Vou tentar outra vez Sim fazer essa receita Aí depois eu vou gravar para vocês Só que isso aqui Uma receita que dá errado Vocês devem jogar a receita fora? Não Pelo menos tenta Usar Os ingredientes Para não jogar fora Então o que eu vou fazer? Isso aqui teve custo para mim A panceta teve custo Eu não vou jogar ela fora Só porque ela deu errado Agora eu vou fatiar ele Vou levar na panela de pressão Para fritar na panela de pressão E volto a mostrar para vocês Olha gente E aqui está A minha panceta Depois que eu levei ela no fogo Na panela de pressão Olha como ela está crocante Deliciosíssima Gente E na hora que eu estava fritando Soltou esse tanto De carninha Aqui ó Da panceta Vocês acham que eu vou jogar isso fora? Não Eu vou pegar farinha Ou farofa Como eu não tenho a farinha Eu queria farinha Mas como eu não tenho a farinha E vou jogar aqui dentro E fazer uma bela De uma farofa Isso é o que? É reaproveitando Uma receita Que não tinha dado certo Olha que maravilha Isso aqui também Essa farofinha Gente E assim ficou o meu torresmo Se vocês gostaram Desse tipo de receita Que não dá certo E acaba no final Dando certo Deixa o joinha Comenta Bastante aí E mandam As receitas Que vocês fizeram Não deram certo E quer ver eu Transformando ela Numa bela De uma receita Fica com Deus E até o próximo vídeo